Muito bem, amigos do Sérgio Pessoa, estamos aqui inaugurando uma sessão dentro da nossa página Facebook, arroba Sérgio Pessoa, inaugurando a sessão Professor Indica. A cada primeiro domingo de todos os meses, um professor estará aqui, seja através de um texto escrito ou seja através de um vídeo, dando para a gente uma dica de leitura de algum livro que tenha lhe chamado a atenção e que ele queira compartilhar conosco. No nosso primeiro vídeo, inaugurando essa sessão, eu convidei o professor Jônatas para compartilhar conosco algum material de leitura que ele queira indicar. Olá a todos, a dica de leitura que eu deixo com vocês é esse livro, intitulado Mudando para Melhor, do autor Carlos Mascarenhas, e é um livro que trata sobre desenvolvimento humano, transformação, busca de felicidade, seja no âmbito profissional ou pessoal, familiar. E ele consegue, dentro da sua leitura, discorrer sobre como nós conseguimos alinhar nosso pensamento, palavras, emoções e atitudes para que a gente possa caminhar e tracejar nossa vida da melhor maneira possível. Não chega a ser um livro de autoajuda, mas sim de autoconhecimento. Então, se você busca uma mudança na sua vida, ou criar projetos para a sua vida, eu aconselho. Espero que goste da dica e até a próxima.